A portabilidade numérica é um direito do consumidor e é regulada pela Anatel a partir da resolução número 460 de 2007. Sim, já faz tempo que foi regulamentada, mas ainda gera dúvidas por causa da falta de informação e, claro, da transparência por parte das operadoras. Eu sou Rafael Cordeiro, Head de Operações aqui na VCX, e nesse vídeo eu vou explicar o processo de portabilidade e pontos de atenção para portar as linhas da sua empresa para a operadora TIM e evitar os problemas durante o processo. Vamos lá? A portabilidade numérica é um direito que garante a qualquer cliente de telefonia, pessoa física ou pessoa jurídica, a possibilidade de mudar de operadora e continuar com o mesmo número de telefone, independente de quantas vezes quiser fazer a troca. Desde que seja feita dentro de uma mesma regional, ou seja, com o mesmo DDD e para o mesmo tipo de serviço, nos casos de telefonia móvel para telefonia móvel e de telefonia fixa para telefonia fixa. Com isso, hoje o consumidor pode escolher livremente entre as empresas de telecom, aquelas com planos e tarifas mais econômicas ou serviços que mais lhe interessam, podendo mudar a qualquer momento de acordo com a sua conveniência. Nesse processo, existem três pontos envolvidos. A operadora doadora, que é a sua operadora atual, a operadora receptora, que é a operadora que você está indo, aquela que você escolheu, e também temos a BR Telecom, que é o órgão governamental responsável por regular e atualizar a base de dados nacional de portabilidade numérica. Uma curiosidade, segundo esse órgão, após a resolução número 460 de 2007, essa liberdade de escolha já resultou em mais de 85 milhões de trocas de operadora, 1 milhão e 730 mil só de telefonia móvel apenas nesse primeiro trimestre de 2023. Mas e aí, vamos entender como funciona a portabilidade da sua operadora para a operadora TIM? Eu separei aqui cinco passos para tornar mais didático o processo. Vem comigo! O primeiro deles é a análise de contas e cotações. Essa etapa é muito importante e deve ser feita com muito cuidado, pois ela vai definir os gastos de telefonia móvel da sua empresa, pelo menos pelos próximos 24 meses, que é normalmente o período inicial de fidelidade atrelado a um desconto. Analisar as contas de forma eficiente para fazer a melhor escolha é importante. Por isso, recomendamos utilizar ferramentas especializadas que tenham a capacidade de realizar a leitura das suas contas e indicar as possibilidades de otimização dos planos com a intenção de entender o perfil de consumo da sua empresa e também identificar a oferta com o melhor custo ou que mais combine com a sua necessidade. Claro, é o caso da VCX Sonar, que pode ajudar a sua empresa a executar todas essas tarefas de forma automatizada. Além de que aqui na VCX, temos uma equipe especializada para te apoiar em todo esse processo. Uma vez definido qual é o melhor fornecedor e oferta, será necessário entrar em contato com o canal corporativo da operadora escolhida. No caso da TIM, você pode entrar em contato no telefone 1056, no site ou nos escritórios credenciados. E é legal lembrar que os planos corporativos da TIM são todos individuais, ou seja, uma modalidade em que seus colaboradores não compartilham a rede de dados. O segundo ponto é o envio de documentos e a assinatura do contrato. Aqui, a sua empresa deverá reunir toda a documentação necessária para realizar a contratação dos serviços necessários. Será necessário fornecer uma cópia do contrato social da sua empresa, uma fatura atual contendo todos os serviços que serão portados, documentos pessoais do representante legal da empresa pela conta, além de dados como e-mail ou telefone do gestor a ser cadastrado. E também o documento de identidade do responsável pelo recebimento dos chips. Atenção! É importante que na migração de operadoras, a contratação seja feita no mesmo CNPJ que você já tem os serviços atualmente contratados. Caso você precise mudar o CNPJ, você deverá fazer antes uma transferência de titularidade. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Voltando! É interessante citar que em algumas ocasiões, a operadora poderá solicitar alguns documentos adicionais, dependendo muito das características da sua negociação. Após receber todas as informações necessárias, a operadora ou o escritório credenciado serão responsáveis por preencher o termo de contratação, ou o termo SMP. Muita atenção ao analisar o seu contrato. Valide se todos os serviços e todas as condições acordadas foram registradas corretamente para evitar problemas no futuro. Verifique a vigência, o valor, a quantidade e o tamanho dos pacotes de dados, além de diversos benefícios que compõem o seu plano. Cheque se as informações do responsável por receber os chips no local realmente constam em contrato para que os chips não voltem. E após auditar todas essas informações, chegou a hora de assinar o seu contrato, assinar os termos e formalizar a contratação dos seus serviços. Já o terceiro ponto é o agendamento da sua portabilidade. Realizada a assinatura dos contratos, chegou a hora de agendar a sua portabilidade. A operadora TIM será responsável por realizar o procedimento e deverá disponibilizar de 5 a 7 opções de dias e horários. É muito comum que as empresas escolham horários que menos terão impacto na sua operação, sendo possível optar por realizar o procedimento fora do horário comercial ou até mesmo em um final de semana. Normalmente, os serviços ficam indisponíveis durante uma chamada janela de portabilidade, que é o intervalo em média de 2 horas, onde a operadora doadora cancela o número e a nova operadora faz a ativação. Já chegamos no quarto passo e agora vamos falar sobre o processo de entrega dos SIM cards e da ativação dos serviços. A primeira dica aqui é acompanhar esse processo de portabilidade. Embora o pedido seja uma nova receita para a operadora receptora, e por isso é um processo feito com mais atenção, podem ocorrer erros terceiros que impeçam a sua portabilidade de acontecer. Esses bloqueios podem acontecer por motivos inverídicos. O velho sempre você não pagou a sua última fatura ou você tem débitos em aberto. Saiba que a operadora doadora não pode travar o seu processo de portabilidade. Caso você tenha alguma fatura em aberto, o mais recomendável a você fazer nesse caso é que você entre em contato direto com a sua operadora para resolver o problema, ou até mesmo acionar a Anatel no telefone 1331 e resolver a situação da melhor maneira possível. Um dos pontos também que travam a sua portabilidade é os casos em que você tem uma linha suspensa ou uma linha bloqueada, seja ela por perda ou roubo ou aquela famosa suspensão voluntária de até 120 dias. No momento da sua portabilidade, todas as suas linhas precisam estar ativas na base da operadora para que o processo não seja travado e você perca a sua data de portabilidade. A etapa de logística e ativação dura em média 15 dias, podendo variar de acordo com alguns fatores, como o estoque de aparelhos e região, e é importante que o responsável pelo recebimento registrado em contrato esteja no local ou no dia da entrega. Você poderá consultar o status através do site que a TIM oferece e está aqui na descrição, ou se sentir mais seguro, você pode entrar em contato com a central de atendimento no número 1056. Os SIM cards custam atualmente em média de R$ 10 a R$ 15 cada unidade e serão cobrados na sua primeira fatura. A entrega deles é feita somente no endereço cadastrado na Receita Federal, ou seja, é importante que essa informação esteja atualizada no órgão para que a entrega não seja infrutífera. Após receber os SIM cards, será hora de fazer a distribuição, a entrega para cada um dos colaboradores ou usuários. É importante instruir toda a sua equipe para que, quando receber os SIM cards, não os coloquem nos aparelhos até que a confirmação da portabilidade aconteça. Os SIM cards vão com números provisórios e, caso os usuários coloquem nos aparelhos antes da portabilidade ocorrer, serão ativos números pré-pagos e não será possível utilizá-los para a portabilidade. Caso isso ocorra, será necessário solicitar novos chips para a operadora, o que vai atrasar o seu processo de portabilidade. Pronto! Seguindo esses passos, a janela de portabilidade escolhida, os serviços da sua operadora deverão parar de funcionar na operadora antiga e começar na rede da operadora TIM. Mas ainda não acabou, não. Já o quinto passo, e para fechar o vídeo, vamos falar sobre os cuidados necessários após a ativação dos serviços. Para garantir uma telefônia móvel eficiente, é preciso fazer algumas configurações. A gente vai começar aqui falando das configurações no gestor online. Durante o processo de portabilidade, a sua empresa deverá receber dados de acesso ao sistema de configuração da operadora TIM. Caso isso não ocorra, entre em contato com a sua operadora ou com aquele escritório credenciado e solicite os dados de acesso. Ao acessar o gestor online, recomendamos que você realize o bloqueio de chamadas com outros CSPs, que são os códigos de seleção de prestadora. Principalmente por estar migrando de operadora, esse bloqueio se torna fundamental para que nenhum usuário utilize códigos de CSP de outra operadora como a antiga, o que geraria custos adicionais para os serviços de chamadas de voz. O próximo passo será solicitar o bloqueio de interatividade. Infelizmente, o gestor online não possui uma opção de bloqueio para esse tipo de SVA, que são aqueles serviços de valor agregado que aparecem nas contas. Através da central de atendimento da operadora, sua empresa deverá solicitar o bloqueio de qualquer tipo de interatividade. É muito importante registrar o protocolo de atendimento, pois ele servirá como garantia caso valores dessa categoria sejam lançados nas suas contas futuras. E por fim, parabéns! Sua empresa acaba de realizar a portabilidade para a operadora TIM e agora você já pode começar a utilizar os seus serviços contratados sem nenhuma preocupação. Fazer todo o processo de portabilidade pode parecer bem complexo e trabalhoso, mas a VCX pensou em tudo e podemos te apoiar e apoiar a sua empresa. Com o nosso software e equipe especializados, fazemos todo o processo de ponta a ponta e você pode acompanhar tudo através do nosso Helpdesk. Caso tenha interesse, entre no nosso site e fale com um dos nossos especialistas, que terão o maior prazer em atendê-lo. E aí, você ficou com alguma dúvida? Deixa aqui para mim nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e acompanhar a gente nas nossas redes sociais para saber tudo sobre o Telecom de uma forma descomplicada. E até a próxima!